Por favor, por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la, tô aqui com o Scar Aê Jay Matheus PR, bota pra ritmar melhor Bota pra ritmar de burro, lembrando que pera e leva parada no inglês Cita-se em casa, seja bem-vindo aqui no bar Bota pra ritmar de burro, lembrando que pera e leva parada no inglês Cita-se em casa, seja bem-vindo aqui no bar Bota pra ritmar de burro, lembrando que pera e leva parada no inglês comeback practice Matheus PR M-M-M-T-E-U-S-P-I-R-II HA 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 Vem, vem, vem! Quer ficar com a perna grossa? Tem que ter disposição É a última chamada do verão, hein? Desce, 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 glamourada Sobe, 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 glamourada Desce, 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 glamourada Sobe, 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 glamourada Pumba, 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 pumba Pumba, 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 pumba Pumbara, pumbara Sobe na minha garupa que hoje eu tô gostosindo uma sede Vou te deixar molhadinha com a língua da de Pitbull com sede Fundo espana segura a língua que não é pra bela pra gente Aplosita jogando cabelo enquanto eu tô te passando meu pente É ruim, é ruim Não, 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 não Além de uma tarde, eu acho que eu faço de loucura Pumba, 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 pumba Essa noite eu vou te fuder em novinha Tá se rebolando, tirando a calcinha Tem problema, não se tu é cabocinha Abra a perna pra tu ter uma alinhadinha A língua a perna pra tu ter uma alinhadinha A língua a perna pra tu ter uma alinhadinha A língua a perna pra tu ter uma alinhadinha A língua a perna pra tu ter uma alinhadinha A língua a perna pra tu ter uma alinhadinha Fiquei sabendo que cê sabe lançar um papo furado, canta Essa eu pago pra ver As bravas e o Mc Love junto não tem como, Zé É, agora ninguém quer ver Deus, PR Cheguei Vou analisar essa anifeta, meu bem E se eu jogar o papo furado, cê vem Quero você e mais tem Ninguém é de ninguém Quero você e mais tem Quero você e mais tem que ter uma alinhadinha Veja essa princesa, ela mostra a perereca Mostra a perereca Ela mostra a perereca Mostra a perereca Hahahaha Supeticamente, se uma princesa beija o sábado, ele vira príncipe Tchau 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 Tchau